Aí casei com 24 anos e conclusão, vim pra São Paulo, casei no civil, com terno, casei na igreja com terno. Com o pai da moça e o seu pai tava vivo também pra te cobrar ali? A família de ambas as partes junto, o meu pai do meu lado, porque eu fiz o cabaço da menina, né? Eu lembro até onde eu fiz o cabaço da garota, caralho. Mas ela te contou que ela era virgem? Contou não, eu soube que era virgem, porque o pau não entrava. Como é que você vai saber que a menina é virgem? O pau não entra, cara. Você põe na porta da buceta, o pau tem dificuldade, não entrou, tá virgem. Se ela falou, é a palavra dela. Você tem que acreditar na sua amada, cara. Eu era apaixonado, né? Ah, então você era apaixonado por ela? Não, eu era meio apaixonado, porque ela era virgem. Depois que eu tirei o cabaço dela, eu perdi o paixão. Meu Deus. Porque a foda era ruim demais. Entendi. Eu já tinha aí, já, pra 18, 17, 16 anos de foda, cara, de experiência. Eu tinha comido muitas mulheres. Aí eu, pra tirar esse cabaço, deu trabalho, cara. Ah, é? Eu fui no morro, não vou contar o local que eu frequento ainda hoje lá. E o pessoal lá me conhece. Eu fui no morro. Aí o que que foi? Quando os caras, naquela época, quando iam fazer Garota Vista, tinha que usar vaselina. Vocês conhecem? Ainda existe vaselina? Existe, acho que existe. Existe vaselina, Otávio? Existe. Você já usou vaselina? Não sei se o pessoal ainda usa pra... Não, hoje é Caípsu, né? É. Mas eu gosto no cusco. Meu negócio de fuder é no cu. Eu gosto de... Tome. Esse negócio de creme tira sensibilidade. Olha, pessoal, não usa creme no sexo, beijo. Não usa que tira sensibilidade. Olha, esse negócio de Caípsu, eu vou meter o pau no Caípsu. Não usa Caípsu. Não, Kid, não fala isso, pelo amor de Deus. Come no cuspe, cara. Não, não. Come no cuspe que é gostoso. Dá, tá bom, usa o Caípsu aí. Depois você tem uma meia foda aí. Foda horrível. Eu que gosto de comer no pelo, meu. Adoro comer no pelo. Não vem discriminar, não. Aí, pô, você põe Caípsu no pau no pelo, empurra, fica aquela coisa esfregando lá. É que com camisinha tem que ser Caípsu, senão rompe. Não, mas eu tô falando eu aqui. Mas eu tô falando fantasia. Não tô mandando vocês comerem sem camisinha. É diferente. Você tem que transar com camisinha. Agora, o Kid come no pelo. Eu sou eu, vocês são vocês. Fudeu, agora vou meter o pau em você. O Kid tá fazendo apologia a sexo inseguro. Então, eu peguei a vaselina da minha avó, eu rasguei um cartucho de pão. Você sabe daquele saco de pão? Naquele tempo também tinha. Peguei um saco de pão, rasguei um pedaço, fui lá no pó de vaselina da minha avó, peguei uma colher, coloquei no bolso do short e subi o morro com a namorada. Com a vaselina no bolso. Com a vaselina no bolso. Cheguei lá, beijo, abraço, os dois pelados, lambuzei o pau de vaselina, a chapeleta que eu falo, né? Lambuzei a chapeleta de vaselina e lambuzei lá a chota da menina. Na hora que eu coloquei, aquilo travava, cara. Nem com vaselina entrava, cara. É, porque se ela já era virgem, você já é avantajada. Só que aí entrou um pouquinho além da chapeleta. Ela deu um grito. Quando ela deu um grito, o sangue escorreu. Ai! Porque você sabe como é que é a virginidade. Você casou virgem? Casar virgem, Kid? Na minha época, você acha que alguém casa virgem ainda? Não, mas aí deve ter casamento virgem por aí, não tem nada? Ah, deve ter, né? Não vou contar da minha época. Mas enfim, eu já... Aí machucou, eu falei, não, vou parar por aqui. E eu só ia todo final de semana pra Santos. Aí no outro final de semana, vaselina de novo. Ah, entendi. Foi de pouquinho em pouquinho. Pouquinho. Eu consegui tirar aquele cabaço na segunda vez. Entendi. Deu trabalho, cara. Deu trabalho. E aí, conclusão.